Algumas empresas assim, que tinham muito claro o porquê, continuaram prosperando e empresas que em um determinado momento a identidade, o porquê delas sumiu, elas talvez ficaram meio capengas no meio do percurso, entende? E também o começo dele fala muito como o cérebro funciona, entende? E isso ajuda bastante a gente a entender como que a gente tem que fazer as coisas, que elas tem que realmente sair do corpo, tem que ter estratégia, mas elas tem que sair daqui. E tá bem vinculado com a história, né? Como que tu faz essa amarração desses teus lançamentos, dessas tuas coleções e tudo mais? Isso que a Mana falou que ele dá a história de empresas é bem legal, porque ele compara mesmo, era o mesmo produto, teoricamente não tinha assim, ah, é muito melhor, não, a tecnologia era quase a mesma. E aí por que que uns se destacaram tanto e outros tiveram que se reinventar, tiveram que lançar outros produtos, porque aquela empresa se destacou porque ela sabia o porquê dela.